Música Combate ao capacitismo, esse foi o tema central do primeiro seminário que aconteceu aqui no município de Porto Belo para debater e discutir as garantias do direito da pessoa com deficiência dentro do SUS O seminário é realizado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizado no dia 27 de março nesta quarta-feira O seminário teve duração de sete horas de palestras para promover a educação e informação sobre o que é capacitismo, como esse preconceito se manifesta e como combatê-lo Na programação o evento contou com palestrantes envolvidos com as políticas públicas para a pessoa com deficiência a nível municipal, estadual e federal O capacitismo tem que ser difundido, tem que ser mostrado, tem que ser falado, tem que ser comentado porque o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento Quando a gente consegue trazer aqui para a região da Anfri, quando a gente consegue trazer para os municípios essa questão do conhecimento para combater o capacitismo Com certeza a gente vai diminuir esse preconceito, a gente vai ampliar o conhecimento sobre as potencialidades e as capacidades das pessoas com deficiência E a gente com certeza vai fazer uma sociedade mais inclusiva O evento é importante para que a gente possa ter um olhar diferenciado e discutir as principais ações relacionadas à pessoa com deficiência Enquanto governo do estado a gente vai estar apresentando um panorama da rede, principalmente dessa região, as ações que vêm sendo realizadas pelo governo do estado O capacitismo hoje é uma das principais formas de violência contra as pessoas com deficiência E a gente precisa combater justamente para que a gente possa garantir direitos e garantir a autonomia e inclusão dessas pessoas O exercício da cidadania, então hoje o capacitismo pela primeira vez aparece no cenário nacional, em atos normativos da presidência Em atos normativos do Ministério da Saúde e de outros ministérios também Então é uma pauta prioritária hoje para que a gente possa garantir direitos a toda essa população